Convidar a galera pra chegar mais pra cá, menino Vamo chegar pra cá, galera Aô, tê Oi, gente Chega mais, bora dançar, bora dançar, bora dançar Isso é o paladinho de gato Ao vivo, meu Aqui Aô, tê Eita, menino Bora dançar, menino Olha que se eu te currar lá no meu capô, se você vai, cara, é louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você passa a arrepiar Vambora se acabar E pouco não é Então, bora, menino Bora, bora, vambora Bora se pegar Vambora, vambora, vambora Bora se acabar Vambora, vambora, vambora Vambora E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que eu pedi E essa noite vai E cair na sua mente Aqui, aqui, vem Olha que se eu te currar lá no meu barraco, você vai, cara, é louca Vambora, vambora, vambora Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você passa a arrepiar Vambora se acabar Bora, bora, vambora, vambora E se bora E bora se pegar Bora, bora, vambora, vambora Bora se acabar Vambora, vambora, vambora E se acabar E se acabar Só não vai Nem rola E só não Ei, 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 vai Vou deixar a minha marca Tem muito efeito na voz No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que eu pedi E essa noite vai Se cair nas as mentes Vambora Se eu te currar lá no meu barraco, você vai Bora, balançar, menino Vai, vai O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você passa a arrepiar Vambora se acabar E bora, vambora E bora, vambora Eu também não me arrego E se bora Bora, vambora Bora, vambora Bora se pegar Bora, vambora Vambora, vambora Bora se acabar Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora E se acabar, neném Só no vale Só no vale Ei, ei Bora, vambora Eita, menino Vambora, vambora Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia do velho do salão E uma tragédia vem a cor O espinhaço do velho O espinhaço do velho E quebrou o espinhaço do velho Trava o espinhaço do velho E quebrou o espinhaço do velho Vambora Partindo bem, menino Vambora E com a delícia Vejo minha amiga Edna Vambora Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia bem O espinhaço do velho começou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do velho O espinhaço do velho E quebrou o espinhaço do velho E trampou o espinhaço do velho O espinhaço do velho E quebrou o espinhaço do velho Olha que o velho tá bom E o velho tá bom Piorou, viu? Olha que o velho tá bom E o velho tá bom Vamos lá, chora a sonfona, chora Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Vamos lá, chora a sonfona, chora Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Vamos lá, chora a sonfona E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer mais uma vez Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo... E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Eita menino, não é só isso, chora a sonfona, ó, eu vou fazer amor com ela Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita menino, não é só isso, chora a sonfona Eita, comprei a bicicleta, eita, minha vida tá mudando E agora de passo do descomendo, quanto será que aquele cara tá ganhando? Eita, comprei a bicicleta, eita, minha vida tá mudando E agora de passo do descomendo, quanto será que aquele cara tá ganhando? Eu tô cansado de ouvir todos dizer, e essa é a vida que eu quero E só enxerga uma espiga que eu tomo, e não enxerga os tomos que eu levo E se comprei uma bicicleta, casa inveja, e imagina se eu compro um carrão Mas o problema é que a grana que eu ganho, só vai dar pra comprar um carrinho de mão Eita, comprei a bicicleta, eita, minha vida tá mudando E agora de passo do descomendo, quanto será que aquele cara tá ganhando? Eita, comprei a bicicleta, eita, minha vida tá mudando E agora de passo do descomendo, quanto será que aquele cara chora? E agora de passo do descomendo, quanto será que aquele cara tá mudando? E agora de passo do descomendo, quanto será que aquele cara tá mudando? Eu disse, eita, comprei a bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora de passo todos comentam Quanto será que aquele cara tá ganhando? Eita, comprei a bicicleta Eita, minha vida tá mudando E agora de passo todos comentam Eita, menino Essa é a roupa de gato Ao vivo Chora, menino, vá que vá Eita, coisa boa Pra dançar, cara, se apaixonar, viu? Isso é a roupa de gato, menino Pensando bem, você se merece, hein? Mas a nossa história não vai acabar, hein? Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora mesmo vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá ali como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo E baby, alô Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar E se foi divertido? Divertido! Me trair? Eu nunca te traí! A luta ponte estava aqui E quando eu desci Falou da lãs e rir A que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei? E baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar E se foi divertido? Divertido! Me trair? Eu nunca te traí! Fala a boca ponte estava aqui Vai! Quando eu desci Falou da lãs e rir A que eu comprei pra ti E te confiei Mas onde eu errei? Sua ingrata! Tá bom? E essa coisa boa Para não se unir Outra! Alô, ri! Troca esse pé aqui Pega o celular Só vai quebrar meu dente aqui Eita! Pensando bem Você se merece Mas a nossa história Não vai acabar bem Pois é que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma memória E agora mesmo Eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Ela tá ali Como um passarinho Para poder ficar com... Vai, senhora, baby Alô! Oi, nego! E tudo bem contigo? Tudo bem! Só ninguém pra perguntar Vai! Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí A boca ponte estava aqui Vai! Quando eu desci Falou da lãs e rir A que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei? Sua ingrata! Eita, delícia! Opa, pessoal! World 3! Eita, amigo! Eita, coisa boa! É pra dançar, viu? Tô em casa Em pleno feriado Até o garçom sentindo a falta E já ligo preocupado É que na cara Só foi sem você Não é que eu Seja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de coxinha Nem pisa, nem festa Eu feliz Mas quem me dera Quanto a foto juntos Quanto a tigera Eu feliz Mas quem me dera Eu tô com pressa E se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa, nego Se você vier Meu coração te espera 1, 2, 3 Vamos lá, menino! Joga a voz, meu nego! Já não tô me reconhecendo Eu tô em casa Em pleno feriado E até o garçom sentindo a falta E já ligo preocupado É que agora Só penso em você Não é que eu Seja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Quanto a foto juntos Os contatos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Se você vier Meu coração te espera Mais uma vez Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posso a foto juntos Os contatos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Segura do ar Meu coração te espera Alô, geral! Eu tô com pressa Se você vier E o forró começou em bala Vamos lá! 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 O aviãozinho da Nath Pra balançar Balançar, balançar, balançar Não cai, vamos lá! Ninguém pode parar Chora, aviãozinho da Nath Sucesso, amor É só no Balança, balança, galera de barrigo Forrazão, bom mesmo Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega pouco, pouco, pouco e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega pouco, pouco, pouco e vai embora No Vucu Vuc você chega sem demora Fecha as pernas e vai embora Deixando sem prazer Me deixando sem prazer E me deixando sem prazer Vucu Vucu que não demora Me pega pouco, pouco, pouco e vai embora Puxa a guitarra, baixa a chave, baixa a chave, vai Vamos ver a minha guitarra Eu disse, é onde que eu vou encher a cara, pra esquecer o preconceito do mané Hoje que eu vou fazer zoeira, pra cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Mas é onde que eu vou encher a cara, pra esquecer o preconceito do mané Mas é onde que eu vou fazer zoeira, pra cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Tem o Dandinho falando que eu não canto, que eu sou desafinado, que eu só falo Enquanto isso meu CD tá aí tocando, o povo todo tá dançando Vai! Olha aqui aí o couro com a asa, que é super jupai, eu vou mostrar pra Zidandinho Vai! E aí o couro com a asa, que é super jupai, eu vou mostrar pra Zidandinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, vai Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, vai Olha o tirinho, olha o tirinho, vai Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, vai É vagabundo este tira Olha que é onde que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané E mais é onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Mas não é que é onde que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané E mais é onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um grandinho falando vá E que eu sou desafinado, que eu só falo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí tocando O povo todo tá agachando e a mulher alaga E aí o couro com a aseca, esse bicho pega E quem manda nessa boteca E aí o couro com a aseca, esse bicho pega Vou mostrar pra cidadinho E aí o couro com a aseca, esse bicho pega E aí o couro com a aseca, esse bicho pega E aí o couro com a aseca, esse bicho pega E aí o couro com a aseca, esse bicho pega Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E o som no porta-malas tocando banho de gato Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Segura do ar Ela sentou com vida, a gente foi cair na parra Três carrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro do nada ela sumiu Quando for procurar contra o cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E o som no porta-malas tocando banho de gato Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela sentou com vida, a gente foi cair na parra Três carrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro do nada ela sumiu Quando for procurar contra o cara ela saiu Tá roxeta, tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Segura o Tiaguinho Forró do Vagueiro E mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar O meu forró Mas você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toque Esse meu forró Todo mundo dança Mas mesmo Venha pra cá Não fica aí parado Dance comigo Vai lá que eu vou tocar Vai lá que eu vou tocar O meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Vai lá que eu vou tocar Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E o forró embalou-me E quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Mas eu arrojando o mar Venha pra cá Não fica aí parado Nasci no meio de uma Chota são engado E já curtiu Esse bocadão Fica na memória E não sai mais não No swing da guitarra E no teclado Solta a voz E não gostou Vem dançar com nós Vou tocar Que arromba Meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Que arromba Meu forró E pra você dançar O chão levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar É só no É só no Eita menino Boa, amigo Eita menino Sucesso Sobeu o chinelar do salão Eu vou tocar Para você dançar O chão levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar O meu forró Para você dançar O chão levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança o meu mesmo Venha pra cá, não fica aí parado, dança comigo Vai lá que eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar, eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó, mas meu forró, eu vou tocar E quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança o meu forró, chão do mar Venha pra cá, não fica aí parado, dança no meio de uma chota, sou engado E já curtiu esse bocadão, fica na memória e não sai mais não No swing da guitarra e no teclado solta a voz E não gostou, vem dançar com nós Vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró, e pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar É só no... É só no... Eita menino bom Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela gruda de mim Pobre o ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa que o mundo eu garanto É nossa forró, beijando E foi a noite inteira assim Ela gruda de mim E tem que ser raiz A melhor coisa que o mundo eu garanto É nossa forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Quem quiser beijar, pode beijar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela gruda de mim Pobre o ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa que o mundo eu garanto É nossa forró, beijando E foi a noite inteira assim Vai! A outra! E a melhor coisa que o mundo eu garanto Segura, vá! É nossa forró, beijando Bem! Oh, é só! E é pra mim, vou ver Agora o retorno, véi! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome trovão E esporo meu laço, meu reino de mão Eu acho que não Se tá... Ó, por dançando aí, moça Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, aquele Saudade da minha antiga viola E do gostegano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Olha que eu acho que não Se for pra viver desse jeito Puxa, rapazê! Uou! Eita, menino! Saudade da fazenda, modão de viola Meu pai de esporas, amigos, aquele Saudade da minha antiga viola E do gostegano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Olha que eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Olha que eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Compadre! André! Essa coisa é boa! O nome dele é Vim horário, meu patrão! Um, três! Um, três! Bora, meu! Eita, menino! Não viu, não viu? Eita, câmera da peste! Liga o aviador e bolivado Fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hanux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu peito quente ela se amadou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Vamos! Piripiri, piripiri, piriquete E andando no meu chevette Piripiri, piriquete Eu só tenho amor E eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri Eita, menino! Bora dançar Eita, torre rosa E aqui Eu te chegava ontem a dor E bom de papo Fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresa De uma ralhux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amadou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete E andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Come on, menino Come on, menino Come on, menino Sucesso no CD do banho de gato Sucesso no CD do banho de gato Tô que tô, tô que tô Brudado nela Brudado nela Brudado Olha o da maior Brudado nela Brudado no seu amor Eita, menino Sucesso no amor Humor Tem tanto homem por aí Tanto bobeira Eu não soubeço de entrar nesse buraco No dia desse vi um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro macho Eu não soubeço de beber e ficar tomo Deixar mulher e furtar com passeias Tem avião, roda de canto em campo Cina completou a mulher e vai pegar Eu tô, que tô, tô, que tô Brudado nela Brudado nela Eu tô, que tô Vou arrancar Eu tô, que tô, brudado nela Eu tô, que tô, tô, que tô Brudado nela Brudado nela Brutado na cintura da moda, não vou até o dia amanhã, chame É também, ô, rambino, rambino, negão Rambino, rambino, rambino Rambino, rambino, rambino Rambino, 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 rambino Tem tanto homem curar, então me popeia Eu me soubeço de entrar nesse buraco No dia desse vi um amigo chorando Tinha pedido sua mulher pra outro macho Não caio nessa de beber e ficar tão forte Deixa a mulher e vou botar com passear Tem gavião, rambino, de canto em canto Se der com a perna, tua mulher nem vai pegar Eu tô, que tô, que tô, que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado Eu tô, que tô, que tô, que tô, que tô grudado nela Grudado nela, grudado no seu amor Eu tô, que tô, que tô, que tô, grudado nela Só ver a putina no salão Grudado nela, grudado no seu amor Wow, eu tô, que 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 tô! Um the vida durad. Hum, um... Humbo Já é a quinta vez que você me liga a celular Dorme em cama separada, na quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheço essa pessoa Então diz por que? Tá me ligando com essa cor de raiva, se entre nós não existir mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Que você me liga a celular Dorme em cama separada, na quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheço essa pessoa Então diz por que? Tá me ligando com essa cor de raiva, se entre nós não existir mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Eita, menino Eita, menino, e essa é pra você dançar O danço só, dança de dor, dança colada Pode dançar agarradinha separada O danço só, dança de dor, dança colada O importante é dançar só o suingar O danço só, dança de dor, dança colada Pode dançar agarradinha separada O danço só, dança de dor, dança colada O importante é dançar só o suingar O salão tá cheio, tem gente de todo lado O indicado toca o chão do suingar E a morena quando faz o requebrado E o coração do cabra fica acelerado Ninguém resiste, o cabra fica excitado E vem dançar, rola! E vem dançar, rola! Pode dançar agarradinha separada O danço só, dança de dor, dança colada O importante é dançar só o suingar Vai! O danço só, dança de dor, dança colada Pode dançar agarradinha separada O danço só, dança de dor, dança colada Salão tá cheio e tem jeito de todo lado Banho de gato toca o shot swingar E a morena quando faz o rei quebrado E o coro sobe o chinelado do sol E vem dançar o shot swingar O danço, só danço de dor, danço colado Pode dançar agarradinho separado O danço, só danço de dor, danço colado O importante é dançar chão Esse danço, só danço de dor, danço colado Pode dançar agarradinho separado O danço, só danço de dor, danço colado O importante é dançar chão Showingar O danço, só danço colado E o forró e balô, amém Só ver a poeira no salão Fecha a boa, meu rap E o danço, o danço colado Hoje aqui gravando tudo ao vivo No Power Song Alô Gui Segura a vaga Galera da Santa Rosa aí, ó Vai! Salão tá cheio, tem gente de todo lado Banho de gato, toca o shot swingar E a morena quando faz o rei quebrado E o coração do cabra fica acelerado Ninguém que existe o cabra fica excitado E vem dançar o shot swingar O danço, só danço de dor, danço colado Pode dançar agarradinho O danço, só danço de dor, danço colado O importante é danço colado E o forró e balô, amém Eu disse danço, só danço de dor, danço colado Pode dançar agarradinho separado O danço, só danço de dor, danço colado É dançar coladinho Alô, e aí, igual assim Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? E eu já tenho ponto pra beber E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim E dance mais um balde de cerveja E hoje eu tô afim E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love E dança colado Tá gravando? E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Comigo, baby Olha que hoje é teu dia de... E qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? E eu já tenho ponto pra beber E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim E dance mais um balde de cerveja E hoje eu tô afim E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love E dança colado comigo, baby Olha que hoje é teu dia de só Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de... E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de só E essa pressão O nome dele é Viva na área, meu patrão Ao vivo Aqui na barriguda Outra E essa coisa boa, viu? Chama! Chama na botina, vai! E essa gracinha, gente! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dança coladinho, pancador bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dança coladinho, pancador bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dança coladinho, pancador bem animado Pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O 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 que é isso?